Tópico 3.1 Construtores Como estudamos, sempre que queremos criar um novo objeto de uma determinada classe, utilizamos a palavra new acompanhada por um construtor. O construtor de uma classe tem por definição o mesmo nome que a classe. A figura 3.1 exibe dois exemplos de construtores para a classe conta, que utilizamos em exemplos de aulas anteriores. Então, a gente tem aqui dois construtores para uma classe conta. Eu vou pegar esse exemplo aqui e vou trabalhá-lo no NetBeans para ficar mais fácil. Lá no NetBeans, a gente poderia ter a classe conta com três atributos. Número, nome e saldo. Onde é que é o nome do titular, o número da conta e o saldo. E aí nós temos as funcionalidades de depositar, que dado o valor, ele altera o saldo. E a funcionalidade de sacar. Onde dado o valor, ele verifica se esse valor é maior que o saldo. Se o valor for maior que o saldo, ele não permite o saque. Se não, ele promove o saque e retorna verdadeiro. Bem, aqui nesse exemplo, a gente ainda não tem nenhum construtor definido. Então, se a gente fosse criar um objeto tipo conta, nós faríamos lá no main, simplesmente new conta. Só que, eventualmente, nós gostaríamos que toda conta que fosse criada tivesse obrigatoriamente um número e um nome, por exemplo. Então, toda conta, quando a gente pensa num banco, não tem sentido uma conta que não tenha um nome do titular da conta e um número. Então, essas informações deveriam ser criadas junto com a conta. Vamos fazer o seguinte, vamos usar o conceito de construtores aqui. Ou seja, vamos obrigar que toda conta tenha um número e um nome. Vamos criar um construtor, então. Eu cliquei com o botão direito, agora eu vou clicar em inserir código. A primeira opção, construtor. E vou pedir um construtor que obrigatoriamente tenha número e nome. Olha só, vou mandar gerar. E o NetBeans cria pra mim. Tá? O NetBeans cria pra mim aqui. Quando ele criou, o que ele fez aqui pra mim? Ele criou uma conta com um número. E um nome. E setou internamente no objeto que acabou de ser criado. Então, o objeto que acabou de ser criado passa a ter o número e o nome informados no momento da construção desse objeto. Tá? Além disso, poderia ser interessante inicializar, por exemplo, o saldo com zero. Porque, por padrão, uma conta tem saldo igual a zero. Tá? Eu também poderia querer criar um outro construtor que não só recebesse o número e o nome, mas que recebesse um saldo. Né? Então, ao invés de setar o saldo pra zero, ele recebesse um saldo. Tá? Bem, defini dois construtores. Note que o construtor tem o mesmo nome que o nome da classe e não há um retorno. Construtores não retornam. Tá? Valores aqui. Construtores não retornam valores. Só coloquei public e não tem o tipo do retorno. Aí, eu fiz aqui um pequeno uso, tá? Numa classe usa contas, pra gente poder entender, né? Essa abordagem dos construtores. Anote o seguinte. Primeiro, eu criei uma variável conta um. E aqui, eu chamei o construtor que tem dois parâmetros, ó. O construtor que passa um número e um nome, mas que não passa o saldo, ó. Nesse caso, se a gente voltar lá na classe conta, o construtor que é chamado é esse primeiro aqui, ó. Ele tem um número e um nome. Notem. Número e um nome. Na conta dois, a gente passa também um saldo. Então, ele vai chamar, ó, esse outro construtor aqui, ó. Tá? É, então, a conta um passa a ter um saldo dela é zero. Quando eu depositar, vai ficar cem. Porque zero mais cem é cem. Aí, eu vou depositar trezentos na conta dois. Então, fica mil e trezentos. Vou depositar mais cinquenta na conta um. Então, fica cento e cinquenta. E aí, eu tentei sacar mil da conta um, ó. Né? Nesse caso, como a conta um não vai ter saldo, eu vou imprimir a mensagem não ouviçar, que é sim, o saldo é. E ele vai imprimir o saldo aqui na tela. Vamos rodar, então, esse programa para que a gente possa visualizar esses construtores sendo executados, né? Olha só, aqui a gente está criando o objeto conta um. Vamos entrar no construtor, ó. Olha lá, ele foi no construtor com dois parâmetros. E vai setar, tá? Dentro do... Da variável que a gente acabou de criar. Esses valores. Notem, ó. Conta um agora, ó. Olha em conta um. Está com os valores informados, ó. Dez, Pedro e o saldo zero. Entrando aqui em conta... Na criação do objeto conta dois, a gente vê que ele aciona o outro construtor, ó. Então, ele vai setar o número, o nome, o saldo. E agora, ó. A conta dois aqui, ó. Tem os valores vinte, Maria e mil. Vou mandar depositar cem na conta um. Notem. O saldo era zero. Depositando cem. O saldo vira cem. Agora eu vou mandar depositar trezentos na conta dois. Olha só. Meio trezentos. E vou mandar depositar mais cinquenta. Na conta um. Cento e cinquenta. Agora eu vou tentar sacar, ó. Aí ele vai perguntar, ó. O valor mil é maior que cento e cinquenta? Que é o que eu tenho na conta dois? É maior. Então, ele não saca. Ele não saca e imprime a mensagem. Não houve saque. Assim o saldo é. E vai imprimir o saldo aqui na tela. Tá? Então, esse é o conceito de construtores, né. O construtor, ele faz com que o nosso objetivo seja logicamente consistente. Ou seja, eu não posso mais ter uma conta que não tenha um número e um usuário, pelo menos. Toda conta vai ter essas informações aqui, tá? Esse é o nosso conceito de construtores. Bem. Voltando aqui à aula, então. Esse é o exemplo que a gente fez na figura 3.1. Aí a gente complementa que é possível definir quantos construtores nós quisermos para a mesma classe. O que a gente varia são os tipos ou a quantidade de parâmetros, tá? Ao primeiro construtor da figura 3.1 CRIUS, o objeto já atribuindo o nome titular e o saldo. Tá? Aqui o meu estava nome. Aqui a gente só escreveu o nome titular. Já o segundo... O primeiro recebe três parâmetros e o segundo só recebe o número e o nome do titular. Tá? Na figura 3.2 aqui, a gente utiliza, né, esses construtores. Aqui a gente tem uma pequena explicação acerca disso. Note que na criação do objeto C1 foi chamado construtor com três parâmetros, porque tem três parâmetros aqui. E na do C2 foi chamado com dois parâmetros, né? O Java define o construtor padrão para a classe que não tem nenhum construtor definido. O construtor padrão não recebe nenhum argumento, né? Então, quando eu não crio nenhum construtor, eu faço new conta com abre e fecha chaves, né? Se eu colocar algum construtor, eu já não posso usar mais o construtor padrão. Lá no exemplo de capítulo anteriores, Java utilizava esse construtor padrão para criar os objetos. Porém, depois que a gente declara um construtor, o construtor padrão deixa de existir. Assim, agora que nós temos esses dois, é impossível criar uma instância de conta sem utilizar um dos dois. Então, sobre construtores é isso daí. Muito obrigado. 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 Obrigado.